E aí 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 Maraça 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 É nada que o nome Tem um anônimo me ligado E aí 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 O que é isso? Mano, o que é isso? O que é isso? Olha o que é isso. Manu, o que é isso aqui? Brincadeira Nossa, morri Cara, a cagada que eu fiz aqui Foi outro nível, tá? Eu não tô nem aí, velho Eu vou pra lá, se der certo não deu Se der certo, deu certo Se eu não der, do nada não deu, foda-se Chutei, velho Eu vou pra lá, se der certo, deu certo Eu vou pra lá, se der certo, deu certo Eu vou pra lá, se der certo, deu certo Eu vou pra lá Ah, meu Deus Não é verdade, eu não saí daqui Você soltou o carro? Douglas? Não soltei Voltou, voltou Então, eu não saí daqui em nenhum momento Bucou Foi bug, foi bug, foi bug Foi bug, foi bug Meu Deus Gente, cadê o teu gringa? Meu lugar, eu não saí daqui Você soltou o carro Você soltou o carro? Gol clear? Meu Deus Meu Deus Então, eu não saí daqui em nenhum momento Gente Entra, gente Entra Entra Sai do P1, te colocar com a palma Sai daí, rapaz Tô tentando Nossa, que catinga que é essa aqui Ai, me caí Atrapalhou o rolê aí, ó Você fica entrando no carro Mas atira, atira pro posto explodir Ah não Atira agora, pelo amor de Deus Agora não, pelo amor de Deus, cara Agora não, agora não Vai, 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 Paulo Falta, que pariu Valga É muito burro cara, meu deus, eu não sabia com o carro, eu acho que se eu não explodisse eu ia ser tão engraçado. Olha só, vai ficar dois aqui, nós vamos pegar todos os pixels, vai ficar dois aqui rapaziada. Cuidado não me empurrar aqui, cuidado não me empurrar, eu vou ficar aqui. Vai mais um lá pra frente tropa, fica mais um lá pra frente de sub, o resto eu pôo geral. Matei dois. Fechou. Ô Luan, tu tá com aquela eva que eu te passei indo? É, tem um amarelo, tem um amarelo. É só simular como... Tem que ir amarelo Fefê, tem que ir colado no amarelo aqui. Vou passar dele Fefê, marca pra mim de fora, vou passar. Como? Marca o da amarela aqui, eu vou passar. Tá morreu? Matei. Ah, tá vendo aqui? Só vou ver aqui com os caras aqui. Pega a esquerda aí, pega a direita aqui comigo também. Fica um no fundo aqui, só cuidado com o TK. Um sonho. Um sonho. Cara, tem gente de fajuta aqui, pô é essa? É, pô é. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Tô de faixa, vai ficar. Já fico. Amei. Matei quatro. Boa. Apagar. Toma. Matei um. Tô fechado. Vou botar pra rapaziada aí, beleza? Vem aqui pra vocês, ó. Tô estressado ainda. Pode rodar anestético já? Pode, pode rodar. Só um ali de TK? Não vai não, maldo. Fica tudo. Tá, vai ó. AK, Mug e... Esqueci o nome da outra vez. Cindy, vai vocês três, fechou? Vou contar. Vem pra cá pra perto, vem pra cá pra perto. Cadê a Cindy? Vem, Cindy. Cadê você? Rodei, tô pronta. Três, dois, um. Vai, vai, vai. Três, vai, 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 vai. Matei, matei, matei. Boa, Mug. É isso? Cuidado agora, vai ver esse carro aí. Vai ver esse carro aí. Calma, calma, calma. Pera aí. Porra a porta, né? Ah, não pegou, Leco. Dei porra a porta, né? Calma aí. Michael Jackson. Let's go. Não, vou passar lá pra direita, pra esquerda, mano. Ai, Roy. Que isso? Segura. Olha isso. Tá atirando em mim, cara. Um, dois, três. Olha aí. Batei, batei, batei. Não atira em mim, não. Batou. Onde é que você vai atirar em mim, cara? Batou. Não tô atirando você não, Michael Jackson. Vem pra cá, todo mundo, mano. Ele tá retornando ali, óbvio. Não atirando. Tartaruga morreu aqui, mano. De fora. Cura daí, o... O Deep. Só marca um pra marcar o russo, mano. É, manda alguém pra marcar o russo aí, ó. Encosta, encosta. Matei outro. Tem muito de costa? Onde tá aí? Não, matei um. Não sei se tem mais. A gente não sabe, eu abatei um, mas pode ter mais. Tá, a Jeep tá indo lá pra fora ver, tá? Chegou um carro por trás. Chegou um carro por trás. Pode quebrar, não precisa falar comigo não. Tem gente aí fora do alerta. Visualizei. Gente fora, gente fora. Já tem gente aqui dentro, Sam. Tem gente aí fora do alerta. Já tem gente aqui dentro, Sam. Tem gente aí fora do alerta. 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 Cara, não bota o Dromundo, sustenta aqui, cara. Não volta. Ah não, eu morri. Tava na minha mirinha. Tava pra ter matado. Ah não, cara. Ah, não precisa mais tocar trilho não, rapaziada. Mantém só visual, tá? Pode arrumar, KT. Brasil, Brasil, Brasil. Vem, vem, vem. Tem um cara aqui. Ele vai me ruxar, ele vai me ruxar. Passa, ele ruxa em você o trade. Relaxa. Matei, matei. Deep tá vivo, Deep tá vivo. Eu não tenho não, não vou rodar energia. Vambora. Pode rodar. Pode rodar. Já vou dar um no chão pra abrir relodando já, irmão. Vambora, já. Já vambora, já que eu já vou abrir relodando já. Vambora. Vambora. Beleza. Ó, mano. Gritando pitbull, vai. Pode ruxar. Vambora. Uum, 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 uum. Droga no churrasco eu peguei oensei E NÃO PARA, NÃO PARA, NÃO PARA, NÃO PARA. NÃO PARA, NÃO PARA. UNO PARA, NÃO PARA, NÃO PARA. MADEU! MADEU! Eu sou, Gemelos. Tô aqui. Ruxou. Ruxou, roxou. Boa. Oi, pires. Tão recuando. Entrou, entrou. Tá com pires. Pires caiu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Atrás, vamos! Vai, 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 vai. Batei! Acabou? Acabou, Coronel. Acabou, Coronel. Código 4, vamos embora. Pega o copo 4, galera. Pega o copo 4, galera. Leva para fora. Pega o copo 4. Leva todo mundo. Já me vira. Tudo bom, hein? Quer vir? Vem cá, senhor. Vem cá. Matei um, matei um. Boa, Salatio da Mota. Relaxa, relaxa. Ó, os caras do blindado foi todo sentido... Cidade, mano, pela fonte de madeira. Fechou, fechou. Tá. Matei um tenebroso aqui, um tenebroso. Péssimo. Boa, boa, boa. Matou da Mota. Relaxa. Um câncer... Cuidado no bicho da montanha, mano. Vai ter que puxar. Mota, mata, mata, mata. Não sei. Tamanho no blindado. Mas tá sem arma. Eu tô com moto. Vai atualizando, acabou. Tá subindo praia, subindo praia. Tá sozinho, mano. Quebra, quebra, quebra. Pega, pega bolado, pega bolado. Ah, meu Deus. Capotando, porra. Capotei, capotamos, capotamos eles. Bora partir. Pegou bolado, pegou bolado. Fodindo aqui. Não vou descer, não vou descer, não vou descer. Onde que eles estão? Passa a visão. Praia, praia. Praia, praia. Sentindo palito. Parque da praia. Parque da praia, mano. Alguém vara o blindado dele. Vai, cara. Vai, 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 vai. Matei um. Marra, 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 marra. Boa, boa. Bora, 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 bora. Tem blindado passando na ponte. Eu não tava vendo nada, mas aqui eu tô mais suave agora. Aí embaixo. Mérito deles. Eles vão dropar em mim, aqui embaixo do carro, mano. Pode ficar. Morri. É o na... Eu tô descendo, eu tô descendo. Dropa um blindado. Faz isso aí, relaxa. É, aqui não tinha o que fazer, não. Aqui não tinha o que fazer. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Foi massa, foi massa, foi massa. Literalmente na... Desceu um pouco pra esquerda. Volta, volta. De ser bait também. Não tem como ser bait, ele tá sozinho. Ele tá de nós, ele tá de nós. Ele tá de nós, ele tá de nós. Não dá pra não atrapalhar o lado dele de moto, não. Suave. Suave, ó. Ele passou rádio, tá ligado? Ele tá pedindo ajuda, atividade. Já, eu vou... Por favor, blindado aqui... Tem mais remoida também. Não, não tô vendo. Tem como pegar daqui de longe, eu tô vendo ele, ó. Aqui, pera, 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 pera. Aqui, Marinheta. Marinheta. Pode ter gente aqui na negativa aqui. Aqui, tá de lado, Marinheta. Matou, matou? Tá na igreja, tá na igreja. Matei, 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 matei. Volta carro, volta carro. Ganha, 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 ganha. Tem mais, tem mais. Ô Cebola, pega o caminhão, pega o carro, pega o carro que a gente vê aí. Tô pegando, tô pegando. Tô pegando, tô pegando. Tô pegando, tô pegando.